Graça e paz, amados irmãos, eu desejo que a graça e a paz do Senhor esteja permeando todas as áreas da tua vida nesse dia e seja um dia de paz e de alegria em todos os aspectos. Conversando com um precioso irmão de outra igreja, ele me disse estar observando que muitos estão deixando o culto ao Senhor, estão se afastando da igreja, já não estão observando o culto online como foi feito no início da pandemia e isso me levou ao Salmo de número 100, que é um convite a entrar na presença do Senhor através do culto, através de uma celebração ao Senhor. O Salmo diz o seguinte, Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servia ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dEle com cânticos, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dEle somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Por quê? Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Este Salmo traz diversos imperativos que nos conclamam, que nos chamam ao culto ao Senhor. Diz assim, Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. O júbilo aqui implica em alegria intensa, servir ao Senhor com alegria, que os nossos dons, os nossos talentos, aquilo que temos para oferecer ao Senhor na casa dEle, possamos fazer isso com alegria, apresentando-nos com cânticos, com celebrações. Saber que o Senhor é Deus, esse saber implica em conhecer ao Senhor, em ter intimidade com Ele. Foi Ele quem nos fez, Ele é o Deus criador, Ele é o Deus que nos redimiu, que nos salvou, e portanto dEle somos, pertencemos a Ele, somos o Seu povo e rebanho do Seu pastoreio. Estamos ligados intimamente a Ele nessa relação de ovelha e pastor. Nos convida a entrar por suas portas com ações de graça, que o nosso culto seja um culto de gratidão, que o nosso culto seja um culto não só de alegria, mas de gratidão intensa também. E nos seus atos com hinos de louvor, que a nossa boca exprima palavras agradáveis ao Senhor, de elogio ao Senhor, porque Ele é bom, diz a sequência do Salmo. Porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração é a sua fidelidade. Devemos voltar ao culto ao Senhor, nos voltar para cultuar ao Senhor, onde quer que estejamos, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, e a sua fidelidade é permanente de geração em geração. Que eu e você nos voltemos para o Senhor, e estejamos alertas quanto a isso, quanto a eventual desânimo, quanto a eventual desvio de rota, que a gente possa nos voltar, se voltar para o Senhor, e prestar culto ao Senhor, nesse formato convocado pelo Salmo 100, com intensidade, com alegria, com gratidão, com disposição de alma, para servir ao Senhor, com colocação dos nossos talentos e habilidades a serviço do Senhor na sua casa. Que eu e você possamos fazer isso, por saber, por conhecer, por experimentar que o Senhor é bom, porque o Senhor, por experimentar a sua misericórdia, por experimentar a cada dia, a sua fidelidade sobre nossas vidas. Seja assim, meu irmão e minha irmã, todos os dias das nossas vidas. Oremos. Pai Santo, nós queremos estar perto do Senhor, pois pertencemos ao Senhor, e reconhecemos a Tua bondade, a Tua misericórdia, e a Tua fidelidade sobre nós. O meu culto, que a minha alegria, esteja à disposição do Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória, no nome de Jesus, o nosso Salvador. Deus te abençoe, siga em frente com alegria, com disposição de alma, para o louvor do Senhor, para cultuar o Senhor, neste dia, e em todos os dias da nossa vida. No nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, e em todos os dias da nossa vida. e em todos os dias da nossa vida.